Olá, eu sou o Fábio Gentil, este é o programa Saber Direito e esta semana nós vamos falar sobre Direito Marítimo. Quero dar as boas-vindas às nossas alunas participantes, Amanda, bem-vinda, Camila e Estefânia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos fundamentais do Direito Marítimo e sobre os seus atores. Quando nós falamos em Direito Marítimo, inicialmente é preciso entender o conceito de Direito Marítimo. O Direito Marítimo é aquele que regula os atos, fatos e negócios oriundos do transporte de mercadorias e pessoas pelo meio aquaviário. Ao tratar do Direito Marítimo nós poderíamos gastar algumas aulas falando sobre o histórico, falando sobre os principais povos que deram origem ao Direito Marítimo. Poderíamos falar, por exemplo, da teoria hatzeliana. A Friedrich Hatzel, um grande geógrafo alemão, ensina através da sua obra do determinismo ambiental que as populações mais próximas do mar e populações que tenham montanhas por detrás são mais propensas a desenvolver atividades relacionadas ao transporte pelo meio aquaviário. Nós tivemos povos importantes como os fenícios, mas o objetivo desta aula é muito mais prático do que estritamente doutrinário. O Direito Marítimo, costumo dizer, ele é muito mais voltado para a prática, muito mais voltado para questões operacionais do que necessariamente para estudos aprofundados de doutrina, estudos de teorias. Interessante que o exercício da advocacia, ao menos em tese, a advocacia é uma profissão de meio, mas no Direito Marítimo a advocacia é uma profissão de fim. Existe por parte dos contratantes, dos advogados maritimistas, uma expectativa de resultado, porque o transporte internacional de mercadorias, o comércio internacional, ele exige resultados rápidos, práticos e exige soluções que façam com que o contratante do serviço do advogado, ele tenha sucesso na sua atividade empresarial. Muito bem, dentro da atividade do Direito Marítimo, uma das grandes dificuldades que nós temos é de entender exatamente quem são os participantes desse direito, ou seja, quem são as empresas, pessoas, entes que atuam no Direito Marítimo. A linguagem, o jargão do Direito Marítimo também é extremamente complexo, então é necessário que nós passemos nesta primeira aula por esses passos, para que nós possamos entender outras questões mais complicadas. Então nós vamos falar um pouco a respeito de quem são esses entes, de quem são esses agentes, esses atores do Direito Marítimo. Eu poderia falar para vocês a respeito do armador, do agente de cargas, poderíamos falar a respeito dos práticos, vamos tratar de terminais, enfim, todos estes são entes participantes das atividades de Direito Marítimo que influenciam e que atuam no Direito Marítimo. Na prática, o termo armador, ele vai ser utilizado para as empresas que exploram comercialmente embarcações. Essa expressão armador, na verdade, ela tem origem na época das guerras, em que os navios eram literalmente armados, preparados para a guerra. Com o desenvolvimento desta atividade, os navios passaram a ser utilizados para outros meios, para meios comerciais, para o comércio internacional. Mas a expressão armador, ela foi mantida. O armador, na verdade, é aquele então que prepara a embarcação para a sua exploração. Ele não é necessariamente a empresa que explora a embarcação. Aquele que explora a embarcação, por exemplo, pode ser um afretador. Um dos contratos que nós vamos estudar ao longo da semana é justamente o contrato de afretamento. Por meio do contrato de afretamento, a exploração comercial do navio passa a um terceiro. Nós temos basicamente dois tipos de gestão na embarcação. A gestão náutica e a gestão comercial. A gestão náutica, ela pode ser desempenhada por uma quarta empresa e a gestão comercial por este afretador. E nós podemos ter, evidentemente, a figura do armador. No dia a dia, especialmente do transporte de contêineres. Então, fica a dica. Quando vocês ouvirem a expressão armador, entendam. É aquele que está explorando comercialmente o navio. Então, é importante que a gente tenha, além da questão estritamente doutrinária, mas que nós possamos compreender exatamente como aquele termo é empregado na prática do dia a dia. Eu costumo dizer o seguinte, que a doutrina é extremamente importante. O estudo histórico, a formação, a questão etimológica, enfim, questões semânticas são extremamente importantes. Mas a análise da prática é que faz com que nós tenhamos sucesso no desenvolvimento daquele dado ramo do direito. Então, toda vez que a expressão armador for utilizada, tem em mente aquele que explora comercialmente a embarcação. Uma outra figura bastante comum no transporte internacional de cargas é o chamado agente de cargas, ou chamado NVOCC. O agente de cargas, ele é um intermediário das operações de transporte internacional. O agente de cargas, ele atua como um representante do importador e exportador na contratação do armador. Então, se vocês analisarem um contrato de transporte como um todo, nós poderíamos ter três figuras se comunicando entre si. Nós podemos ter um exportador contratando um agente de cargas para que esse agente de cargas operacionalize o transporte internacional. E esse agente de cargas, por não ter navio, ele fará uso de um terceiro, que é o armador. Então, nós temos pessoas interagindo para que aquele determinado contrato se realize. Dando continuidade, falando sobre as figuras, falando sobre esses agentes que atuam no direito marítimo, então nós falamos sobre os armadores, que são aqueles que exploram comercialmente as embarcações, vamos chamar de dono das embarcações. E nós temos os agentes de cargas, que são intermediários. A história dos agentes de cargas, ela é muito interessante, porque ela está diretamente relacionada ao processo de contenerização. Na década de 50, houve um processo de uniformização dos meios de transporte de mercadorias. Existem algumas histórias sobre a formação e sobre a utilização de contêineres, mas eu costumo utilizar e adotar aquela que fala de Malcolm Maclean, que era um transportador rodoviário, que tinha certas cargas a transportar de um porto para outro. E, num dado momento, ele chegou à conclusão que seria muito mais fácil transportar as mercadorias dentro de uma caixa do que levar uma de cada vez. Então, quer dizer, em vez de transportar, carregar uma caixa de cada vez, depois descarregar tudo, ele entendeu que seria muito mais fácil colocar todas as mercadorias dentro de um único equipamento. Esse equipamento foi chamado container. Em inglês, container, esse sufixo R, é aquele que faz alguma coisa. Então, container é aquele que contém. Interessante que se vocês pesquisarem pela palavra container, você vai encontrar imagens de lata de moro de tomate, você vai encontrar caixas, vários tipos de embalagens. Por isso que nós utilizamos a expressão shipping container, para fazer referência a esse container de aço, esse container utilizado para o transporte internacional de mercadorias. A partir do momento que o container foi implementado, passou a ser utilizado, aquelas empresas que transportavam cargas miúdas, ficaram um pouco, para não falar, totalmente desamparadas. Porque como que elas iriam fazer o transporte dessas cargas se os armadores começavam cada vez mais a se especializar no transporte de containers? Quer dizer, não havia mais espaço para essas empresas transportarem cargas pequenas. Então, qual foi a solução adotada? Surgiram os chamados Non-Vessel Operating Common Carriers. Ou seja, transportadores comuns, não operadores do navio. A figura que eu gosto de dar sempre é a seguinte, vamos imaginar que você alugue uma sala num prédio comercial, certo? Num determinado momento, o proprietário desse prédio disse o seguinte, eu não vou alugar mais sala para ninguém, eu só alugo o prédio inteiro. Então, surge alguém que aluga o prédio inteiro e que subloca as salas para aqueles que precisam só de uma sala, que não precisam de um prédio inteiro. O princípio é mais ou menos o mesmo. O agente de cargas, o NVOACC, ele aluga um espaço do navio, um slot e subloca ou vende este espaço para terceiros. Dentro desse serviço de locação de espaço, de venda de espaço, eles oferecem outras coisas, outros serviços logísticos. Tanto que no Brasil hoje, utiliza-se muito a expressão operador logístico. Por quê? Porque não é só o transporte internacional que eles oferecem. Eles oferecem trabalho de despacho aduaneiro, oferecem unitização, arrumação de carga, oferecem uma série de serviços administrativos que acabam complementando o transporte internacional de cargas. Então, essas empresas, os agentes de cargas, os NVOACCs, eles vieram a contribuir muito para o transporte internacional e são players extremamente importantes no âmbito do direito marítimo. Nós podemos falar também a respeito dos terminais. Hoje, no Brasil, existe uma dificuldade muito grande relacionada ao espaço em terminais. Isso decorrente de uma série de fatores. Decorrente do aumento da demanda, decorrente da necessidade do mercado, decorrente de cargas abandonadas. Essa questão das cargas abandonadas tem afligido armadores, agentes de cargas e terminais de uma maneira assombrosa. Os terminais que já têm pouco espaço para armazenamento ficam diante de um cenário em que há cargas que não são liberadas dentro de um prazo razoável e não fosse apenas a não liberação dentro desse prazo razoável, o recebimento dos valores de armazenagem devidos acaba se tornando extremamente difícil. Muito bem. Então, nós temos, voltando, players, participantes, atores, armadores, agentes de cargas, terminais de carga e descarga, despachantes aduaneiros. De acordo com o decreto 6759 de 2009, que é o regulamento aduaneiro, os despachantes aduaneiros são considerados e reconhecidos intervenientes das operações de comércio exterior. Essa conceituação, essa inserção dos despachantes aduaneiros como intervenientes das operações de comércio exterior, tem um caráter extremamente benéfico, porque isso demonstra a valorização desse profissional no comércio internacional, mas, ao mesmo tempo, tem um caráter extremamente maléfico. Os despachantes aduaneiros, na qualidade de intervenientes das operações de comércio exterior, eles acabam sendo, muitas vezes, apenados ou sofrendo penalidades administrativas aduaneiras que seriam devidas aos importadores, exportadores, agências marítimas, agentes de cargas, enfim, outros intervenientes que têm, efetivamente, a responsabilidade pelas informações prestadas para a Receita Federal. Mas o despachante aduaneiro, por ser tão importante, porque, veja bem, ele é o técnico, ele é aquele cara que é o especialista nas questões de aduana. Então, ele acabou sendo considerado interveniente e acaba sofrendo diversas penalidades como player desse direito marítimo. Então, uma das atividades que hoje sofrem mais com a aduana, algumas dívidas de armadores acabam sendo passadas para esses players, que são os despachantes aduaneiros. dentro desse contexto, nós temos que falar também dos chamados clubes de P&I. P&I, P, I, aquele I comercial, I. Ou seja, são clubes de proteção e indenização. De uma forma bastante rápida, dentro do direito inglês, houve um momento que as seguradoras não tinham como cobrir determinados riscos. E, por faltar cobertura para certos riscos, os armadores criaram associações, criaram clubes. E esses clubes, eles passaram a oferecer cobertura para esses determinados eventos. Por isso que são clubes de proteção e indenização. São clubes que têm, por princípio, a mutualidade. Ou seja, a ajuda recíproca. Os associados, os membros, como são chamados, se ajudando entre si. Esses são clubes de P&I. Existe o pagamento de um prêmio, como um seguro qualquer. Existem indenizações para avarias, perdas de mercadorias, multas. Existe um trabalho que é feito localmente de assessoria, através de correspondentes de clubes de P&I. E esses clubes são fundamentais para a proteção e até para o desenvolvimento da atividade dos armadores. Os clubes de P&I, a única ressalva que eu entendo que é importante de ser feita, é que os clubes de P&I, eles dão orientações para os seus membros que nem sempre condizem com a realidade jurídica daquele determinado país. Eu vou dar um exemplo. Casos de extravio de conhecimento de embarque. Os conhecimentos de embarque são os contratos de transporte, são as evidências do contrato de transporte. Nós vamos falar com mais calma a respeito deles mais adiante. Mas a ideia que eu quero passar é a seguinte. No caso de extravio desses documentos, existe uma orientação dos clubes de P&I, baseada até em uma legislação um pouco antiga do Brasil, que exige a prestação de garantias. E essa garantia, muitas vezes, de 150 ou até 200% do valor das mercadorias. Os conhecimentos de embarque são títulos de crédito, eles transferem a propriedade das cargas. Mas hoje, na atual sistemática do nosso comércio internacional e na atual sistemática da aduana brasileira, que é extremamente desenvolvida, existem outros meios de controle para não entrega das mercadorias. Ou seja, essa recomendação feita pelos clubes de P&I, no meu entendimento, ela está um pouco distante daquilo que seria ideal, considerando o atual desenvolvimento do comércio internacional e o atual desenvolvimento do direito marido marítimo, especialmente no Brasil, em que nós temos um direito aduaneiro bastante atuante, um direito aduaneiro bastante moderno e que conta com uma série de recursos, como o módulo carga do sistema integrado de comércio exterior, chamado Cisco Max Carga, que oferece uma série de controles e que faz com que não seja tão fácil assim retirar uma carga do porto. Mas muito bem, então esses são os clubes de P&I. Nós podemos mencionar ainda as agências marítimas. As agências marítimas, elas são os legítimos representantes dos armadores no Brasil. E é muito interessante que a gente consiga fazer a distinção entre o que é uma agência marítima e o que é um agente de cargas. Muitas vezes nós vemos em processos até que existe uma dificuldade de entendimento de separar essas duas figuras. Uma agência marítima é efetivamente o representante do armador estrangeiro no Brasil. Ela trabalha mediante um contrato de agenciamento, ela tem procurações e uma série de incumbências de natureza comercial, administrativa, financeira, jurídica. Essa é a agência marítima. Os agentes de cargas? Não. Os agentes de cargas, nos termos do Decreto-Lei 3766, são aqueles que em nome do importador ou do exportador contratam os serviços de transporte internacional. Aliás, a instrução normativa, tomem nota, a instrução normativa número 800 de 2007 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no seu artigo 2º, diz claramente quem são os entes participantes dessa nossa relação de comércio e, para ela, quem são os intervinentes no comércio exterior, quem são os intervinentes nas operações de comércio exterior. O agente de cargas é aquele NVOACC, só que no Brasil. O agente de cargas é como se fosse uma agência de turismo. Então, nós procuramos uma agência de turismo para contratar um pacote turístico e essa empresa fará a contratação daqueles respectivos transportadores. Essa agência de turismo, ela fará a contratação do hotel, dos ingressos, fará a contratação da aeronave, fará a contratação da embarcação, enfim, daquilo que for necessário para aquele dado pacote turístico. O agente de cargas, e é muito interessante isso, extremamente importante, no Brasil, ele atua principalmente como agente desconsolidador. Então, eu vou tentar passar para vocês a seguinte imagem. Imagine uma carga saindo da China para Santos. O exportador chinês procura um agente de cargas consolidador. O consolidador é aquele que dá início ao processo. O consolidador é aquele que vai elaborar a documentação inicial do agenciamento de cargas. Esse agente consolidador contratará um armador e este armador realizará o transporte. Então, nós temos dois contratos andando paralelamente, tratando de uma mesma carga. Ok? Então, nós temos a carga daquele vendedor chinês para um comprador brasileiro e nós temos dois contratos de transporte. Um contrato daquele consolidador para com o exportador e depois um contrato do consolidador com o transportador real das cargas. Muito bem. Esse consolidador chinês precisa, necessariamente, de um representante no Brasil para que sejam feitas as... sejam cumpridas as exigências da Receita Federal e de outros órgãos intervenientes. Uma das exigências é o que nós chamamos de vinculação do CE-mercante. CE é um acronismo utilizado para conhecimento de embarque. Existe uma vinculação. Então, o embarque do agente de cargas precisa ser vinculado perante a Receita Federal ao embarque do armador. Então, por isso que existe a vinculação do CE-mercante. Existe um prazo para isso. Além da vinculação do CE-mercante, é responsabilidade do agente desconsolidador, e o nome já diz, realizar a desconsolidação dos documentos. É um erro comum que nós ouvimos no dia a dia falar desconsolidação de cargas. As cargas não são consolidadas ou desconsolidadas. As cargas são unitizadas e agrupadas e depois elas são desagrupadas. O que é consolidado ou desconsolidado são os documentos. Então, nós temos múltiplos contratos. Poderemos ter múltiplos contratos de agentes de cargas com exportadores ou com importadores dentro de um container. E esse container coberto por um único documento emitido pelo armador. Então, é o conceito que nós temos daquela locação do prédio. Então, eu tenho um contrato de locação para o prédio inteiro. E eu tenho múltiplos subcontratos para as salas comerciais. Então, esse é o conceito. O agente consolidador, ele emitirá o seu contrato. O seu conhecimento de embarque, house ou filhote. E o armador emitirá o seu contrato, que é o conhecimento de embarque, master. Ok? Então, sempre que nós ouvirmos a expressão, conhecimento de embarque, master, é aquele emitido por um armador. Conhecimento de embarque, house ou filhote, é aquele emitido por um agente consolidador, por um NVOACC. Esse agente desconsolidador, ele é um procurador do agente consolidador. Ele atua mediante um documento chamado carta de apontamento. Essa carta de apontamento, ela tem que ser registrada. Ela é registrada perante o organismo de arrecadação do DEFMM, Departamento do Fundo da Maria Mercante, que está vinculada a ANTAC. O DEFMM registra essa carta de apontamento, cadastra aquela empresa como representante de um determinado agente estrangeiro. Esta carta de apontamento nada mais é do que uma procuração. Então, uma das grandes dificuldades, um dos grandes debates que existe é com relação à responsabilidade do agente desconsolidador perante, por exemplo, os armadores. Esse agente desconsolidador, ele vai constar do conhecimento master como parte desse contrato. Mas, na verdade, em muitos casos, ele atua como um mero representante do agente consolidador estrangeiro. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, porque são muitos termos e acaba tirando um pouco de confusão. Quem são os players do direito marítimo? Nós temos o agente armador, que é aquele que explora comercialmente a embarcação. Nós temos o agente consolidador, que é aquele que no porto de origem faz uma contratação com o exportador ou com o importador para remessa de mercadorias. Temos o agente desconsolidador, que é o representante deste consolidador no porto de destino. Temos os terminais operadores portuários. Nós temos o despachante aduaneiro. E agora, eu quero falar para vocês a respeito das figuras que eu particularmente considero as mais importantes do direito marítimo. Estranhamente, são figuras tratadas normalmente no âmbito do contrato do direito civil, que são o importador e o exportador. Sem contrato de compra e venda, não há movimentação de carga em portos. Sem contrato de compra e venda, não há transporte de mercadorias. Sem contrato de compra e venda, não há seguro. Sem contrato de compra e venda, não há controle aduaneiro. Ou seja, o contrato de compra e venda é a base de tudo, é o comércio. Então, o importador e o exportador são, a meu ver, os players mais importantes do direito marítimo. E, exatamente, toda a sistemática do direito marítimo acaba sendo criada em cima dessas duas figuras. Porque, sem eles, não há movimentação de cargas. Sem movimentação de cargas, não há por que falar em um ramo do direito que trata, justamente, das relações oriundas do transporte de mercadorias e pessoas pelo meio aquaviário. Então, dessa maneira, nós temos esses entes participantes. Uma dica que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo, aqui para as alunas também, no estudo do direito marítimo, uma das questões iniciais mais importantes, realmente, é o estudo do jargão. Eu me recordo que, quando eu comecei a trabalhar com o direito marítimo, já faz mais de dez anos, um dia eu me deparei com um texto em que, em certo momento, falava assim, do P-O-L, P-O-L. E, antes de trabalhar com o direito marítimo, dava aula particular de inglês e P-O-L é abreviação de politician, de político. Só que, no direito marítimo, P-O-L significa Port of Loading, Porto de Embarque. E foi muito engraçado, na época, porque, enfim, eu trabalhava com pessoas que já eram experientes e que conheciam do negócio e, para eles, ficou, assim, pitoresco de eu ter falado que, eu fiz uma tradução falando que o político tinha feito alguma coisa com as cargas e tal. Então, o conhecimento do jargão é muito importante para que a gente possa manejar corretamente o direito marítimo. Uma segunda questão que eu gosto de levantar é o conhecimento do inglês. Num mundo globalizado, é fundamental que a gente conheça a língua que é utilizada tradicionalmente para o comércio. O inglês é, efetivamente, a língua predominante nas relações comerciais. No direito marítimo, é indispensável. As grandes obras de direito marítimo são baseadas no direito inglês, no direito dos costumes, no direito constitucionário. No Brasil, nós temos uma grande dificuldade com relação às normas de direito marítimo. Essas normas são muito dispersas, não existe uma codificação, aliás, é uma das coisas pela qual deve-se lutar, seria extremamente bom se nós tivéssemos um código dos transportes, por exemplo. E, além dessas normas serem esparsas, muitas vezes elas são conflitantes entre si. Então, isso complica um pouco o estudo do direito marítimo, mas, sim, não desanime. Na verdade, isso é um alerta para que qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de estudo, o aluno ou o profissional do direito tenha em mente que, necessariamente, ele precisará de um certo grau de profundidade. Então, não é um estudo raso que dará ao profissional, ao estudante do direito, um conhecimento adequado do direito marítimo. Uma outra questão que eu também gosto de ressaltar é a questão da prática. Eu costumo dizer o seguinte, se os civilistas são médicos, os maritimistas são pajés, porque a gente aprende meio que tudo na prática. Existe, sim, um estudo doutrinário, existem obras, existe uma sistemática por trás do direito marítimo, mas eu diria para vocês o seguinte, aquele aluno que está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e que tem a pretensão de trabalhar com o direito marítimo, ele, eu não recomendaria, por exemplo, trabalhar como estagiário de um escritório de qualquer outra área, ou trabalhar num escritório de direito marítimo, ou trabalhar numa agência marítima, ou numa empresa que faça vistoria de cargas, enfim, alguma coisa que tenha a natureza prática, que possa fazer com que aquele profissional, ou futuro profissional, tenha vivência na área do direito marítimo. Esse é um grande diferencial. Nós temos percebido que, na LIDE, do dia a dia, o conhecimento prático, ele acaba sendo muito mais representativo, muitas vezes, do que o conhecimento doutrinário, do que o conhecimento de normas. As questões, elas, poucas questões são estritamente de direito no direito marítimo. Quando nós tratamos, por exemplo, de avarias a cargas. As avarias de cargas, elas exigem um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação muito grande, para que se consiga identificar os responsáveis, para que se consiga estabelecer responsabilidades. Veja bem, nós falamos sobre os participantes das operações de comércio internacional, dos players, do direito marítimo. Então, vamos imaginar uma operação um pouco mais complexa. Então, tem cargas que saem do interior do estado de São Paulo, através de caminhão, transporte rodoviário. Desse transporte rodoviário, essas cargas vão para o Porto de Santos. Do Porto de Santos, elas embarcam para um porto norte-americano. Chegando nos Estados Unidos, essas cargas embarcam em um transporte ferroviário, e depois pegam outro caminhão e, por fim, chegam na casa do comprador. E você recebe a notícia de que as cargas sofreram avarias. Então, o que o operador do direito marítimo precisa fazer? Ele precisa esquadrinhar toda aquela operação. Ele precisa colocar tudo aquilo na linha do tempo, entender onde começa e termina a responsabilidade de cada um daqueles transportadores, entender se existe um agente de cargas que tenha participado daquela operação, qual seria a responsabilidade daquele agente de cargas, qual seria a responsabilidade do armador. Analisar, por exemplo, questões de legitimidade. Será que é possível ao exportador, ao importador, atribuir responsabilidade diretamente ao armador? Será que ele consegue, do seu contrato house, pular diretamente para o contrato master e exigir responsabilidade do armador? São questões que precisam ser analisadas. Qual foi o papel desempenhado pelo agente de cargas? Então, o conhecimento desses players, ele vai fazer com que nós tenhamos mais facilidade no manejo das questões do direito marítimo. E que justamente consiste na grande dificuldade daqueles que estão iniciando nessa carreira, daqueles que estão iniciando nas tratativas do direito marítimo. Hoje nós encontramos até pessoas experientes, que têm muitos anos já de transporte internacional e que não conseguem efetivamente compreender o papel de um agente de cargas. Então, é fundamental que o estudante de direito, você que quer se aprofundar no direito marítimo, você que é profissional, você que é advogado, quer entrar nessa área do direito marítimo, bem-vindo a bordo, mas tenha em mente. É necessário conhecer a prática do agenciamento de cargas, a prática da movimentação portuária, a prática de vistorias de cargas, avarias. Então, isso é fundamental. Tratando do direito marítimo como instituto, tem uma questão que sempre vem à baila, que é a limitação de responsabilidade. E a limitação de responsabilidade, ela está diretamente ligada aos tratados e convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais que tratam disso são basicamente a Convenção de AIA de 1924, depois nós tivemos um protocolo de 1968, tivemos recentemente Rotterdam. Então, são algumas convenções e tratados que foram criados para sistematizar e foram criados para congregar informações e orientações a respeito do transporte internacional de cargas e a respeito do conhecimento de embarque, que é o documento que evidencia a relação contratual nesse transporte internacional. Contudo, o Brasil não é signatário de nenhum desses tratados e convenções relacionados à questão de responsabilidade, à questão desses documentos. Então, nós temos uma dificuldade muito grande com relação à questão normativa, especialmente quando vocês tratarem com estrangeiros. Eu trabalhei quase 10 anos com suíços e era muito difícil explicar como que a lei funcionava no Brasil para o agenciamento e para o transporte internacional de cargas. Era uma tarefa bastante árdua, especialmente porque, para os europeus, essa questão de limitação de responsabilidade é muito clara. Os europeus estão diretamente conectados aos clubes de P&I, que ficam em sua maioria na Inglaterra. Então, já existe uma tradição voltada para o direito marítimo, diferente do Brasil, em que existe uma grande influência do direito civil. Então, é muito importante que aquele que pretende trabalhar com o direito marítimo, ele tenha conhecimento desses tratados e convenções para poder falar com seus parceiros, para poder falar com o seu contratante, para poder tratar com os armadores, mas que ele também tenha conhecimento de que essas normas são inaplicáveis no Brasil. É interessante que, até para criticar, é preciso conhecer. Então, até para afastar uma eventual imposição de limite de responsabilidade, uma solicitação de limite de responsabilidade, é importante que se conheçam as normas internacionais para que você possa, de uma maneira legítima e de uma maneira sólida, discutir essas questões com o armador internacional. O fato é que, hoje no Brasil, o que se tem feito é estabelecer esses limites de responsabilidade contratualmente. Porque se eu não tenho uma convenção que me oferece essa segurança jurídica, porque, veja bem, nós temos um contrato em que será pago um frete de, digamos, mil dólares. E a responsabilidade do transportador pelas mercadorias vai ser de cinco milhões? Existe um descompasso, existe um desequilíbrio de forças. Existe um desequilíbrio de ônus e bônus. Então, a limitação de responsabilidade, ou melhor, a limitação do valor indenizável, dá essa segurança, esse conforto para o transportador, para o agente de cargas, para que ele não seja pego de surpresa. Porque a empresa pode sucumbir diante de uma indenização desse tamanho. Eu estava esses dias fazendo uma pesquisa, achei muito interessante que os Correios, por exemplo, têm uma indenização, chamada indenização automática, em caso de extravio de pacotes, de sedex, essas coisas. E para que haja uma indenização completa, o contratante do serviço dos Correios precisa pagar um valor a mais, chamado ad valorem, que nada mais é do que um seguro, um seguro específico. Então, quer dizer, olha que interessante, dentro desse transporte interno, existe no Brasil, uma entidade importante como os Correios, uma limitação de responsabilidade, um seguro automático, na verdade, uma indenização automática, que eles pagam, que é um valor ínfimo, e para que haja uma indenização completa, é preciso que o contratante pague e se advalorem. Então, por que no transporte internacional de cargas, em que nós estamos falando de milhões de dólares, não haveria essa limitação? Então, essa é uma questão importante. Isso, na verdade, eu estou trazendo esse assunto somente para jogar um pouco de luz sobre essa dificuldade que nós temos em termos de legislação no Brasil. Existe uma corrente, por exemplo, que tenta forçar a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos de transporte de cargas. Eu, particularmente, sou contrário a isso. Eu acho que não existe, salvo raríssimas exceções, por exemplo, transporte de bagagem, eu entendo que, nos demais casos, o Código de Defesa do Consumidor não tem que ser aplicável. Até porque o transporte internacional, ele entra na cadeia produtiva do importador ou do exportador, via de regra. Então, ele não é consumidor final. Aquilo faz parte da cadeia produtiva. Por que eu falei do CDC? Porque o CDC tem sido utilizado como uma ferramenta, um mecanismo para ampliar a responsabilidade do transportador, fazer com que o transportador tenha que indenizar integralmente eventuais danos ou faltas de mercadorias. Isso até está sendo objeto de análise, de repercussão geral, e estamos aguardando decisão do STF para saber, finalmente, se o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte ou não. Particularmente, entendo que não se aplica o influxo do Código de Defesa do Consumidor no transporte internacional de cargas. Seria o mesmo que dizer que todo mundo é consumidor. Então, quer dizer, existem importadores que são muito mais fortes do que certos agentes de cargas ou até do que certos armadores. Então, aquele descompasso de forças, aquela diferença de forças, aquela fragilidade do consumidor, nós não observamos. E também aquela questão de ser o consumidor final daquele serviço. Também não vislumbro essa possibilidade. Até porque, normalmente, o transporte internacional acaba entrando no contexto da cadeia produtiva daquele determinado importador ou exportador. Tudo bem? Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber qual a importância do NVOCC perante os armadores. Então, o NVOCC, ele, como eu falei, ele, num certo momento da história, ele serviu para suprir uma lacuna. Aqueles importadores e exportadores de pequenas cargas que não tinham como encher um contêiner todo, apelaram para o NVOCC para conseguir fazer esse agrupamento de cargas. Então, você tinha 10, 20 importadores e exportadores, 10 cargas pequenas dentro de um contêiner e aí esse NVOCC contratava o armador e esse contêiner inteiro era transportado até o destino e essas pequenas cargas, havia um processo, havia e há esse processo de desconsolidação documental, cada um ia lá e pegava a sua carguinha. Essa foi a origem, mas hoje, olha só que interessante, só uma estatística rápida, só no estado de São Paulo, hoje nós temos mais de 2 mil agentes de cargas, sendo que os armadores, os principais, não chegam a 10. Então, número 1, os NVOCC, os agentes de cargas, eles agem como verdadeiros agentes comerciais, os armadores. Porque, imagine só, você tem um navio para encher e eu tenho 2 mil pessoas vendendo o meu espaço, então, o investimento que os armadores precisariam fazer do ponto de vista comercial para encher as embarcações seria muito grande. Então, com os agentes de cargas, com os NVOCCs, isso fica muito mais fácil, afinal de contas, você tem essas agências marítimas, essas agências de turismo trabalhando para encher a embarcação. Seria o ponto número 1. Então, o NVOCC servindo como um verdadeiro agente comercial. Aí, você poderia perguntar para mim, mas, poxa vida, por que eu vou contratar? Se eu vou encher um container todo com as minhas cargas, por que eu contrataria um agente de cargas? Porque, vou contratar um armador direto? Pois é, só que existe uma regra de mercado básica que diz o seguinte, quem compra mais, compra melhor. Quem compra em volume, compra mais barato. Então, quem compra muitos espaços, como os agentes de cargas, consegue um frete melhor do que quem compra um espaço só. Vamos imaginar a seguinte situação, um frete de Santos para Hong Kong, custando 2 mil dólares. Se eu comprar 50 espaços, esse frete cai para, vamos dizer, é só hipotético, 1.500 dólares. Se eu vender para o cliente final a 1.800, ele está pagando menos do que pagaria para o armador, e eu ainda estou lucrando. Então, é uma revenda de espaço. Essa é uma característica extremamente importante dos agentes de cargas. Além disso, os NVOACC, agentes de cargas, também chamados de freight forwarders, isso aí é muito importante que essa questão de nomenclatura dos agentes de cargas, fique claro, não só para vocês, mas para quem também está assistindo esse programa de casa. Você pode encontrar as expressões agentes de cargas, NVOACC, desconsolidador, você pode encontrar a expressão freight forwarder, que são expressões mais ou menos similares. A diferença está em relação à emissão de documentos, basicamente. Então, assim, só para ficar bem fácil de entender, um freight forwarder, ele atua realmente realmente como uma agência de turismo. Então, ele intermedia as operações. O artigo 37 do Decreto-Lei 3766 fala isso para a gente. O NVOACC, ele tem uma função de um transportador contratual. Ele emite um conhecimento de embarque próprio e ele vende para o mercado essa imagem de transportador, como se ele efetivamente fosse o responsável por levar as cargas de um lugar a outro. Por isso que ele é um transportador comum, não operador do navio, NVOACC. O consolidador e o desconsolidador trabalham meio que em parceria com esses caras. Então, eu tenho um agente na origem das cargas, que é o consolidador, e um agente no destino, que é o agente desconsolidador. Então, voltando para a tua pergunta, qual a importância? A importância é muito grande. Os agentes de cargas, os NVOACCs, contribuem grandemente para encher os navios. Eles oferecem um serviço que é fundamental para o transporte internacional de cargas no Brasil e no mundo. São considerados pela FIATA, que é o organismo que trata dos freight forwarders. A FIATA chama de arquitetos do transporte. Então, assim, a importância deles é muito grande. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Quais são os principais problemas que ocorrem no transporte de carga? Veja bem, no transporte de cargas, nós temos alguns problemas que são mais recorrentes. O primeiro problema são as avarias. Ou seja, o transporte internacional de cargas está sujeito a uma série de situações que podem fazer com que as cargas sejam avariadas. O segundo problema são penalidades de natureza doaneira. Por falta de informações, falta de prestar informação, prestar informação fora de prazo. Nós também temos que ressaltar um problema que é muito grave, que afeta armadores, que afeta importadores, exportadores, que é o abandono de mercadorias. O abandono é um problema grave no transporte internacional. Às vezes, o importador não tem dinheiro para registrar a declaração de importação ou ele sofreu uma penalidade ou teve algum tipo de situação que fez com que ele tivesse que abandonar as mercadorias. Ou ele não tinha mais interesse, ou as mercadorias vieram erradas, isso acontece com alguma frequência. Então, esse é um problema muito grave. E, por fim, eu destacaria um problema que tem feito até com que o direito marítimo fosse mais estudado, que é sobre a estadia de contêiner, que vai ser tema da nossa última aula dessa semana, que é sobre a estadia de contêiner, sobre a estadia de navios, que é a chamada demurrage, ou demurrage, e que é uma cobrança de natureza indenizatória pelo uso dos contêineres, além do prazo que foi combinado entre as partes. Então, em linhas bem gerais, esses são os principais problemas que afetam o transporte internacional de cargas. Temos mais uma pergunta? Sim, professor, eu tenho uma dúvida. Quais são os principais órgãos intervenientes no comércio exterior brasileiro e quais as principais penalidades? Muito bem, Camila, essa é uma pergunta extremamente pertinente. Os principais órgãos intervenientes são, evidentemente, a Secretaria da Receita Federal, através das alfândegas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a Anvisa, e também, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Secretaria de Comércio Exterior e o Departamento de Comércio Exterior, o DSEX, que é responsável pelas licenças de importação. Com relação às penalidades, eu gostaria de ressaltar duas principais. Uma delas é uma pena que é aplicada pela Receita Federal para o interveniente que ou deixe de prestar informações ou preste informações fora dos prazos estabelecidos nas normas. Nesse caso, estou falando em particular da Instrução Normativa nº 800, de 2007, que é a norma que trouxe para o Brasil, que trouxe para o nosso ordenamento o módulo carga do Sistema Integrado de Comércio Exterior. Essa penalidade, ela é muito debatida no âmbito do direito marítimo e do direito aduaneiro por causa do seu fundamento. Quando nós analisamos a norma e vamos pesquisando o que vem por trás dela, nós encontramos uma figura chamada Embaraço às Atividades de Fiscalização, ou Embaraço à Fiscalização. Esse Embaraço à Fiscalização, ele é apenado via de regra com uma multa de R$ 5 mil. Essa multa de R$ 5 mil muitas vezes é aplicada por volume, o que você imagina que pode causar um valor absurdo, um valor muito grande. E olha só que interessante, um dos prazos que devem ser cumpridos tanto pelos armadores quanto pelos agentes de cargas é um prazo de até 48 horas antes da chegada das cargas, informar, fazer a desconsolidação, e fazer vinculação do CE-mercante, na verdade. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho cargas chegando hoje, então, caminhando 48 horas para trás, este é meu prazo limite para fazer algum tipo de correção de dados, algum tipo de, na verdade, alteração de dados. E essa é uma questão semântica fundamental. Eu costumo sempre ressaltar muito a importância da prática, da simplicidade, de não ficar complicando demais as coisas que já são difíceis, com termos inúteis, mas, nesse ponto, a questão semântica é fundamental. Alteração de dados e correção de dados são coisas totalmente diferentes no âmbito do comércio exterior brasileiro. A alteração de dados no Cisco Max Carga é feita pelo próprio interveniente, ou seja, a agência marítima ou agente de cargas acessa o sistema com o seu perfil e, através deste acesso, altera as informações. Isso é alteração de informação. Chegadas as cargas, se eu solicito à Receita Federal que seja feita uma correção de dados, eu tenho uma situação totalmente diferente. Veja bem, a alteração unilateral dentro dessas 48 horas, de fato, pode ser interpretada como algo como um empecilho às atividades de fiscalização. Afinal de contas, dentro daquele prazo de 48 horas, se eu altero alguma informação, pode haver uma presunção de que aquela informação faltou para a fiscalização e que aquela informação seria fundamental para a atividade de fiscalização. Daí, a legitimidade para apenar aquela determinada conduta. Por outro lado, se é feita uma solicitação de correção e essa correção nunca foi objeto de penalidade. Hoje, nós temos o Decreto 6759, de 2009, que é o regulamento aduaneiro. Antes disso, o 4543, de 2002. Antes disso, o Decreto 91030. Então, todos esses decretos que foram os regulamentos aduaneiros anteriores e esse atual, o 6759, todos eles preveem a possibilidade de correção de dados, mas nenhum deles previu a possibilidade de se aplicar uma multa, uma penalidade ao interveniente que tenha solicitado aquela correção. Veja bem, quem pede uma correção de dados não quer embaraçar, quer ajudar. É uma atividade, existe uma pró-atividade, existe um interesse em colaborar com a administração aduaneira. Então, existe um desvio na aplicação dessas penas. Na verdade, isso é uma questão que tem sido debatida de uma maneira bastante forte no âmbito do direito aduaneiro, do direito marítimo. Nós, advogados que trabalhamos com isso, temos sido até bastante duros nas ações, entendendo que essas penas precisam ser aplicadas com mais critério. Então, na verdade, uma das penalidades que mais se aplica hoje em termos do nosso comércio exterior é essa penalidade por um suposto embaraço à fiscalização. uma questão que se discute muito nisso é que o ato de embaraçar ele não é culposo. Quem embaraça, embaraça porque quer. Na verdade, se exige um dólar específico, vontade de embaraçar, vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa que necessariamente atrapalhará as atividades da fiscalização. Então, esse é um outro ponto também que é muito importante. Uma outra questão é a contagem dos prazos. Veja bem, para quem gosta de direito penal, isso é muito interessante. No direito penal, nós temos contagem em horas. Nós temos, por exemplo, contamos o primeiro dia, excluímos o último, diferente do direito civil, em que nós excluímos o primeiro e contamos o último. Por que o direito penal trabalha dessa maneira? Justamente para beneficiar o réu, beneficiar aquela pessoa que está sendo processada. No direito aduaneiro, não faz sentido contar prazo em horas. Nós temos encontrado, por exemplo, penalidades em que a empresa informou os dados com 47 horas. Quer dizer, será que aquela hora fez diferença? Então, será que seriam 48 horas ou seriam dois dias? São coisas diferentes. Então, só respondendo a tua pergunta, essa é uma das principais penalidades. A segunda principal penalidade que nós temos é a pena de perdimento. Mas, que eu vou deixar para uma das nossas próximas aulas, nós vamos tratar exclusivamente da pena de perdimento. E aí, eu quero que você assista para que a gente possa tratar com mais detalhe, com mais cuidado, sobre a pena de perdimento. Mas, já adiantando, a pena de perdimento é uma das penalidades mais severas que nós temos no comércio exterior brasileiro. Muito bem, então, hoje nós tivemos a nossa primeira aula de direito marítimo, falando sobre os conceitos, falando sobre os atores, aqueles que participam do direito marítimo, falamos dos agentes de cargas, falamos dos armadores, clubes de P&I, enfim, demos a base para as próximas aulas dessa semana. Bom, se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, escreva para saberdireito.stf.jus.br. Não esqueça de colocar o seu nome, o tema da aula e o professor para quem é endereçado a sua pergunta. Nós também gostaríamos de convidá-los a conhecer a família Saber Direito, o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate. Você pode encontrar os vídeos em www.youtube.com barra saberdireitoresponde e www.youtube.com barra saberdireitodebate. Agradeço pela sua companhia e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Direito Barítimo, embarque nessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho